Um ex-presidiário foi assassinado com cerca de 15, 15 tiros na comunidade Bela Vista. Fica lá no bairro do Cristo. Vamos ver a metadeira. Gabi Lima tem informações. Na noite do último sábado, um homem foi executado com 15 disparos de arma de fogo na comunidade Bela Vista, no bairro Cristo Redentor. A vítima era um ex-presidiário e foi identificado como Itamar. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Esse homem circularia na localidade em uma bicicleta, quando foi surpreendido pelos atiradores que chegaram disparando contra ele. Como eu disse, foram 15 disparos de arma de fogo. E essa informação foi confirmada pelo delegado Giovanni Giacomelli, da Delegacia de Homicídios, que foi quem recebeu o caso inicialmente. A polícia está investigando as motivações desse crime. Como eu expliquei, esse homem já tinha uma passagem pela polícia, era um ex-presidiário. Então, a polícia militar também foi acionada para chegar até o local com o chamamento de disparos de arma de fogo. Quando eles chegaram, quando a equipe chegou até o local, se deparou com esse homem já caído no chão com vários disparos de arma de fogo. O SAMU foi acionado, mas ao chegar no local, de fato, constatou o óbito, constatou que o Itamar veio a óbito ali na comunidade Bela Vista. O delegado Giovanni Giacomelli falou sobre o caso. A única informação que a gente tem confirmada é que a vítima respondia pelo crime de homicídio. E aqui, durante a perícia, ficou notório que foi tratado de uma execução, porque foram mais de 15 disparos. Então, além disso, a gente vai começar aqui a colher mais algumas informações na área, mas até o momento, nada sobre a autoria e motivação. A polícia segue com as investigações para entender as causas e a motivação do crime. É, é, meu, 15 tiros é um execução, um fuzilamento, né? Olha, manda um abraço ao advogado, doutor Paulo Guimarães, um abraço, hein? Tá aqui curtindo a gente, muito obrigado, hein? Tá vendo que tá? E meu amigo Sérgio da Cingep, muito obrigado mesmo. Eita, turma boa aqui, né? Assistindo o Rota aí, muito obrigado mesmo. Em todos os esquadrantes da Paraíba do Brasil e do mundo, via internet, muito obrigado mesmo, hein? Aí é fuzilamento. Ex-presidiário, pode cumprir a pena. Tá limpo com a justiça, mas algo que ele fez, ficou, né?